Gente, tudo bem? Tô aqui em casa, no corredor. Ali é o quarto do vídeo, isso aqui é o meu, da frente. E ali é aqueles dois vidrões de bledex. Comprinha pro lar, fiz comprinha pros... É, tem uma loja aqui que chama Varejão das Fábricas. Tem aqui na minha cidade, tem Santa Rita do... Santa Rita do Sapucaí? Não me lembro. Perto de Pedralva, perto de São José do Alegre. Aqui, dia que eu viajei, lembra da bucha? Uma vingou, a outra não. Então agora eu vou cortar um pra cada banheiro. Olha que chique! E cerdas naturais. Vamos o que interessa, eu comprei cortina, gente. Ó, vou começar por essa daqui. Olha só que linda! Saldão, tudo com 70% de desconto. Essa cortina aqui saiu de 99 por 30 reais. Linda de viver. Tá? Bom, quem conhece meu canal faz tempo... Eu tenho um ano e pouco de canal, e quem me acompanha sabe que eu tenho nota de tudo. Mas conforme a minha mudança aqui, eu não sei onde tá a minha notinha, mas deve estar na minha bolsa. Bom, mas vocês me conhecem, né? De cortina ainda, eu fiz a louca da cortina, porque, gente, mas a cortina da casa que eu construí aqui, antes de mudar pra São Paulo. Então tem uns quatro anos já e já deu, né? Olha essa daqui pra sala, gente. Que linda! Olha! Essa daqui tem 3 por 2,70 de altura. Já coloquei o varão na altura de 2 e pouco, mas menos que isso, mas não tem problema. De 140, acho que saiu cerca de 40 reais. Com 70%. Olha o valor que era. Bom, você sabe que a Léia Monivaca não compra caro, né? Olha lá, ó. 139, sai por 40 reais. Ela é linda, linda, linda de viver. Muito chique, né? Ai, adorei. Agora deixa eu ver aqui. Opa, balançou aí, não tem problema. Eu tô improvisada aqui, que eu vou gravar a campanha do Drive, e vai antes e vai depois isso aqui. Ah, ainda de cortina, tem mais uma aqui que eu achei maravilhosa. Ai, gente, eu tenho espaço aí, tá uma bagunça aqui. Eu nem vou colocar essas cortinas agora. Essa daqui, ó, de 172, isso vai por 51 reais. Olha aqui, ó. Dá pra ver aqui? Tá vendo? Bom, se você já conhece o canal da Léia, sabe que a Léia tem nota de tudo, e que eu não embromo ninguém. Essa tem 3 por 2,30. Essa aqui talvez eu vou colocar no meu quarto, porque eu achei linda. Bom, eu tô tendo pra variar agora, né? Olha só, é linda, gente. É linda de viver. Comprei também esse lençol de elástico de casal, que saiu de 17 por 5 reais. Nossa, mas esse lençol de xadrez, não tem problema nenhum. Eu vou colocar, vou tirar o elástico, vou fazer toalha de mesa, porque 5 reais é mais barato que o tecido. Eu tô comendo. Aí, deixa eu ver, deixa eu ver lá ainda. Eu comprei saia pra cama box, que saiu de 59, menos 30%, 60, 60, 18, acho que 17 reais saiu. É, 17 reais. Eu tô em love, porque eu quis muito isso aqui, e eu não encontrava preço bom. Eu não vou usar mais cama de solteiro, mas também porque eu paguei de 42 por 12 reais, saiu? Bom, enfim, tudo com 70% de desconto. Tem encaminhamento? Eu comprei, olha essa aqui, olha o modelo dele. Pra cama de solteiro, porque ela tá lá embaixo ainda. Não sei se, porque o Vinícius vê a gente tem cama de casa agora. Eu não sei se eu vou usar. Ó, tá vendo? Ela é 42 reais, ó. Saiu por 12 reais. Ó, que achado, hein? Eu gastei tudo isso aqui que vocês estão vendo, 300 reais. Tudo. Não sei se eu vou montar essa cama. Ainda, em todo caso, um saia box maravilhino dessa por 12 reais. Eu não ia deixar de comprar, né? Porque custava 43, e ela é fofona, maravilhosa. Aí comprei, porque eu não tinha, eu queria liso, lençol de casal 100% algodão. 100% algodão da Santista. É a cor que tinha, tá? E eu não tinha rosa também, achei muito legal. De casal, 100% algodão, uma peça. De 36, com 73%, deve ter saído uns, sei lá, uns 10 reais. Na baixaria, essa compra. Olha, gente, essa capa de colchão aqui, de 40, por 12 reais. Ela foi a melhorzinha que tinha de cavalo, mas eu vou colocar na cama do Vinícius. Esse protetor de colchão. Porque eu já tenho um pra mim, pra minha cama, que o meu é liso. Essa aí é a escura, é a mais bonitinha que tinha. E por 12, quanto é que tá valendo? E ó, pano bom pra caramba. E o meu é malha, não é isso que eu vou gostar, não. Ainda comprei esse daqui, que saiu de 92 por 27 reais. Ai, gente, eu tenho que achar a nossa, mas eu não tenho que achar, não. Depois, no outro vídeo, eu mostro pra vocês. Olha aqui, um jogo da Santista. Ó, 100% algodão. Olha lá. Ai, que tudo. A unha tá uma benção, tá parecendo unha de, sei lá o quê. Ainda consegui fazer. Agora tem que fazer de novo, porque ele tá podre. Então, ó, 4 peças. Por 27 reais. Pelo amor de Deus, como é que eu ia levar? Levei mesmo, levei mesmo. Agora só não sei que cor que é. Ai, que linda. Então, ele é um rosa diferente do outro, olha. Olha aqui, galera, ó. Ó, esse é pink e esse é rosa. Ai, que tudo. Tá vendo? Eu tenho, é, cobertor de, aquele de soft peludinho dessa cor. E também tem dessa cor. Ah, tchau, bonitinho. E o lençol de cima é esse estampado lindo aqui. E a flanha também. Enfim. Pulverteio, preso. Pulverteio. Ai, que saudade de gravar pra vocês. Eu tô gravando a casa nova, Garela. Ah, ainda tem mais um aqui. Eu queria, porque eu tô cheia de lençol liso. Esse aqui de 27. Saiu por 8 reais, eu acho. Baixaria. Um lençol de casal de malha 100% com o dão liso. Adorei. Ai, que tudo. Quer ver? Parece que não tem enxovol ainda, né? Mas tem. Agora, de roupa. Mas é que, tem que aproveitar, né, gente? Eu queria coisas lisas, tá? De roupa, eu só comprei essa saia jeans. Maravilhosa. Pensa num brim bonito. Olha que lindo. Ó. Tá vendo? Não tem muito enfeite. Botão do lado. Olha. De 69, essa aqui não tava com 50, não. Essa saiu de 69 por 39,90. Mas tá bom. 40 reais, porque é um brim bom. Uma marca boa, evolu. Será o quê? Um brim grossão. Linda, vestiu super bem também, 40. Muito diva, muito diva. E agora, agora o mais legal. Ah, tem mais uma coisa aqui. Olha. Aqui, tá tendo rodeio na minha cidade, mas agora vai um atrás do outro. Nas cidades vizinhas, coisa e tal. Caso eu preciso sair, eu já tenho minha tira do bretão. Olha, gente. Número 37, bretão. Ah, você mora na roça agora? Aqui é a cidade turística, onde eu moro. Aqui não tem rodeio, mas nas cidades circunvizinhas, cidades próximas aqui, tipo assim, 9 quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros, tem rodeio. Então, se eu quiser ir com o meu filho, meu filho que tá gostando do negócio de cavalo, com meus primos que tem cavalo aqui, se eu quiser, eu já tenho. E sabe quanto? O lançamento dessa aqui, sabe por que é um outro tom? Tava 130. Essa daqui, ó, de 119, com 70%, saiu 35 reais de couro do bretão. É marca bretão. Não sei que marca, mas marca calta aí. Mas eu fiquei em love, gente. Minha botina adora. Eu tenho fivela. Eu sou daquela, uso saia, uso fivela, uso calta, uso chá. O que eu tiver vontade. E aí, o povo aqui que trabalha aqui em casa, ainda tá trabalhando ainda lá fora, hospedeiro, eles cobram a botina aí nos armazéns, mercearia por 38 reais e tal. Aí a gente foi pra comprar com o Vinícius, falei, ah, vamos, vou pra cidade primeiro no Saldão. O único que tava lá, de 49, saiu por 15 reais. Minto, perdão. 14,99. Tá? Uma botina de couro pro Vinícius, porque ele sai com o meu primo pra tratar do cavalo de moto aí pro meio dos matos aí, ó. Agora, ele tem uma botina. A cor que tinha pra hoje, tinha uma lá preta número 40, não ia servir. A 42 serviu certinho, forma grande, porque ele usa a maior. usa 43. Tá bom? Então, essas foram as minhas comprinhas, do Saldão, pra minha casa, eu tô feliz, e tem mais coisas pra fazer, pra gravar, e vai ter vídeo praticamente todo dia, segura a onda aí, tá bom? Galera, então daqui a pouco, amores, acompanha a decoração aí, não vai dar aquela brastinha, pinta porque falta pintura. Ah, me perguntaram assim, por que você não limpou? Faixinho onde você vem? Não deu, eu tava com febre, eu tava culpada, eu viajei, e outra coisa, avancei o aluguel, eu apaguei a mulher, me deu uma semana, era pra tirar as coisas lá. E não é fácil mudar não, o carinha do caminhão, que, o irmão da minha vizinha aqui, que desvaziou os guarda-roupa pra mim, cortava só o pó, o poder de amoxilina. Graças a Deus, sarei. E o que mais? Não vou dar mais corrida? Ah, por que você não vai dar? Por que eu não quero? Ou por que eu não vou gastar, ou por que eu não faço poeira? Talvez eu desce no corredor, na sala, mas nos quartos tá pronto, assim, com o selador, pelo quanto assim que vai ficar. Amanhã ou depois, daqui um mês, no final do ano, Natal ou outro ano, se quiser mudar de ideia, eu mudo, eu conto pra vocês. Então daqui a pouco. E quem apertou o canal da Michelle Monge também, ela escolheu o canal devido a umas coisas aí que, só Deus na causa. E eu não posso estar falando porque eu não posso me meter. Porque também não é justo, porque eu não vou comprar briga não, porque não dá certo. Então daqui a pouco.